Você sabe tudo o que tem que saber. Não tem sentido a gente ficar repetindo sempre isso. Você precisa de velocidade. Você não tem isso. E seus joelhos não aguentam o trampo. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. É! Vamos começar logo a bombar esse corpo. Tchau! 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 O mundo não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer